Rapaziada, esse aqui é o início de uma conta, rapaziada, eu criei uma nova conta aí, vocês estão sabendo que a minha conta foi banida, né rapaziada, aí eu acabei criando outra aqui no Brasil, né rapaziada, mas esse aqui é só o início de uma nova conta, tá ligado tropa, o nome dessa conta aqui vai se chamar anônima, isso aqui é só o início viu tropa, dá até mais ainda, viu minha rapaziada, vai estar aqui jogando aqui com os botzinhos, tá ligado meus manos, mas logo mais não está aí viu tropa. Logo, logo, logo nós estamos com uma conta boa aí viu tropinha, eu não vou desistir não, tá ligado, a galera não levou uma por conta que eu estava jogando com os cara hack, tá ligado, eu caí com um aleatório hack, mas relaxa rapaziada, nós vamos voltar pesadão aí rapaziada, eu não vou desistir não, tá ligado, Garena toma uma e depois avala e lança outra, o que importa é não desistir, tá ligado tropa, se desistir é pior, então eu vou continuar aí, eu fiquei um pouco triste a balada aí, tá ligado tropa, mas eu vou voltar rapaziada, esquece, Garena vai se lascar comigo né tropa, ela volta por cima dela hein, e se eu puder desbanir aquela conta lá um dia, pode ter certeza que eu vou desbanir ela tropa, eu vou pegar aquela conta lá né tropinha, mas por enquanto vamos jogar com anônima mesmo, tô até sem nome, level 2 criei hoje, vamos aí jogar nela né rapaziada, quem quiser jogar comigo, tá ligado, vou deixar o id aí embaixo e mandar convite, e nós vai em busca do nosso sonho aí né rapaziada, tá ligado, começando agora de novo, sem a sense, sem nada ó, sem a sense, sem nada viu rapaziada, começando do zero mesmo, o beat em pra cano mais um, pega o kit aí telador, tem por céu, o papel, um dia vai brilhar, tem uma condição melhor, vamos lá rapaziada, matar esses botecólics aí né tropa, cadê, olha lá, os botecólics lá ó, ó, só peito até desanima né, aí não, aí é só botecólics, que dá peitólics né, filha da mãe, aí tem que descer rapaz, aí ó, tem que ser assim fi, ó, só capa, tá ligado né rapaziada, então, olha, puxando, eita, porra, errei a música hoje agora, cadê, cadê os botecólics, botecólics, parece, botecólics, bora botecólics, rapaziada, hoje é as nove horas da noite, vai ter live vizinha, viu mano, vai ter live zionics, verão, só capa, agora aqui, cadê o outro? Fechou rapaziada, já bafei um pouco com vocês e falou, é nóis tropa. E aí